O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo não é uma secretaria de Estado, é ligada à Casa Civil, todos os nossos projetos, nós não temos verba do governo, todos os nossos projetos nós executamos através da venda dos inservíveis do Estado. Então, nos leilões são vendidos carros usados, móveis, aparelhos de papel, placas de carros, todo o inservível do Estado vai para leilão, é depositado esse dinheiro no fundo social, no depósito do fundo social, no banco, e esse dinheiro é que a gente usa para fazer os projetos sociais. Eu fui voluntária de Dona Lila Covas, quando Geraldo era vice-governador, ela foi uma professora para mim, me ensinou a conseguir parcerias, então foi uma escola para mim. E em 2001, quando Geraldo assumiu o governo, eu tive a oportunidade, então sempre a esposa do governador tem essa oportunidade de assumir o fundo social como voluntária. Então, quando eu assumi, eu já tinha andado, eu sempre gostei de andar pela periferia, ouvi a população, e eu me lembro que no ano de 2000, conversando com mulheres muito carentes, eu via que elas não prestavam atenção em mim, até que eu pensei, vou embora, porque elas nem estão prestando atenção no que eu falo. Até que uma delas falou, Dona Lu, eu estou com fome, eu não comia ainda hoje, e era uma hora da tarde, e eu, naquele momento, eu perguntei o que eu posso fazer por vocês. E elas falaram, nós estamos com fome e queríamos comer pão, pediram pão. Então, em 2001, quando Geraldo assumiu o governo do estado, e eu tive essa oportunidade de assumir o fundo social, eu chamei toda a equipe e falei, eu quero desenvolver um projeto em que a gente possa ensinar a população a fazer pães, porque foi isso que eles me pediram, porque não adianta a gente ter uma ideia brilhante, mas que não saiu da população. A população que nos diz o que eles querem, né? E aí começamos a padaria artesanal. A padaria artesanal, de 2001 a 2006, implantamos mais de 9 mil padarias artesanais. A padaria artesanal está presente nos 645 municípios do estado de São Paulo, em 2.500 entidades que estão cadastradas no fundo social, tem a padaria. Então, foi assim, esse foi o primeiro projeto que começamos. No começo, as pessoas falavam assim para mim, os parceiros que queriam me ajudar, falavam, ai, quantos mil dólares precisa fazer uma padaria? Não tem nada de mil dólares, não tem dólar nenhum, porque a padaria é apenas um forno, na época era um botijão de gás, agora a gente mudou e simplificou ainda mais. É um forno de aço inox, tanto é que eu tenho viajado pelo interior e padarias que eu inaugurei em 2001, até hoje funcionam no interior, porque é de aço inox, tem aquela pedra, né? Ideia simples e barata. Então, é o forno, são oito fornas, uma mesa de aço inox, e fora isso nós temos também um liquidificador que é industrial, sabe? De aço inox também. Isso é uma padaria artesanal. No dia 2 de abril, Deus levou meu filho, o Tomás. E naquele momento, assim, que eu fiquei sabendo que o Tomás tinha partido, eu pedi a Deus que me desse sabedoria. E Deus me deu uma mensagem, eu recebi uma mensagem de Deus. me explicou que o Tomás foi tão cedo porque ele já tinha cumprido a missão dele aqui na Terra e que naquele momento ele tinha se transformado numa luz. E eu pude entender a mensagem dele, de Deus. Que eu pude entender que a minha melhor maneira de fazer o Tomás continuar a viver seria trabalhar cada vez mais no social. Se eu sempre fiz com amor o meu trabalho, a partir daquele momento, né? Eu pensei, agora eu tenho o Tomás, né? A luz dele que vai me ajudar ainda mais. Então, eu viajei, ele partiu no dia 2 de abril e eu comecei essas viagens um mês depois. Já estava toda programada. Eu tive que, eu esperei um mês para a missa, né? De um mês. E no dia 2, no dia 3, 2 foi a missa, no dia 3 comecei minhas viagens. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.